No Vale do Jequichonha, um homem foi preso suspeito do crime de importunação sexual contra a vendedora de um estabelecimento. O caso foi registrado na região central de Novo Cruzeiro. Deixa eu chamar o Fantônio Peça aqui pra ele contar. Importunação sexual. Ô Fantônio, esse assunto tá repetido ou aconteceu em outro lugar? Eu tô meio em dúvida aqui. Não, Nicolás, é Novo Cruzeiro mesmo. Novo Cruzeiro nós tivemos. Tivemos aquele feminicídio com a vítima queimada, carbonizada. Depois tivemos outro feminicídio com a vítima estrangulada com a calcinha. E agora presta atenção nessa ocorrência aqui. A polícia militar prendeu um homem por importunação sexual a uma vendedora de uma loja. O cidadão Nicolás, ele entrou na loja para comprar roupas. E durante o atendimento ele aproveitou que a moça estava sozinha e passou a mão na parte íntima dela, nas nádegas. Não satisfeito, ele pegou algumas bermudas e foi para o provador. Quando ele estava lá no provador, aquele ambiente, a pessoa veste a roupa, verifica se ficou bom, dá uma olhada no espelho. Ele pediu à moça, pediu à vendedora mais uma peça de roupa para testar. Nicolás, Nicolás, quando a moça chegou para poder entregar a bermuda para ele, o cidadão estava nu, segurando o cabide e se masturbava. A moça evidentemente tomou um susto, saiu correndo, pediu socorro. O cidadão se recompôs, saiu da loja e ainda ficou observando a moça ainda. Até que a polícia chegou e recolheu o cidadão à delegacia para prestar esclarecimentos a respeito desse comportamento. A vendedora ficou bastante traumatizada, vai ser amparada, evidentemente, a ter se recuperado dessa situação e o cidadão foi levado para a delegacia. Aí, Nicolás, eu fico pensando, se fosse naquela época do solo gato Tupi Felício, como é que esse cidadão ia ser apalpado, como é que ele ia ser levado para a delegacia? Porque hoje a polícia militar tem que chegar com toda a cordialidade, tem que chegar com toda a calma, com toda a paciência e conduzir esse cidadão com toda a gentileza até a delegacia, entregar lá para que não haja problema na audiência de custódia, em alguns lugares. Então, veja bem, Nicolás, que limite, o que está acontecendo com o Novo Cruzeiro e os limites dessas pessoas que não têm respeito. Então, a gente vê aquela série de perguntas, e se fosse parente dele, se fosse alguém ligado a ele que fizesse isso com a pessoa, as conjecturas são as mais variadas possíveis. Mas, Nicolás, que falta de compostura! Ô, senhor, você citou meu irmão aí, o sargento Felício, na reta final dele ele já era um polícia Nutella, Fantônia. Não estava arrumando nada com ninguém, não. Mas no começo ele era bruto. Ele era bruto. Mudou agora, virou a polícia mais cortesa, mais cidadã. Meu irmão morou também nos Estados Unidos, pegou um banho de cultura lá e voltou um polícia diferente, uma Nutellinha. Mas, espera aí, tem que avaliar. Mas na época ele começou, menino, se ele pega um caso desse aí, o moço foi pra dentro do provador e foi lá se masturbar. E a moça vendedora, que tá ali na loja pra entregar o produto, vender e ganhar uma comissão ou não, pagar as contas dela e deixar tudo em dia, tem que ver uma cena dessa. um despaltério, viu, Fantônia? É um despaltério. É um desmiolado. A mente humana é um negócio terrível, Fantônia. Eu não consigo, Fantônia. E eu não quero nem imaginar também o que tá dentro da sua mente agora, não. Essa mente esquisita sua. Mas Deus sabe o que você tá pensando agora. A nossa mente, Fantônia, se a gente não controlar ela, meu irmão, colocar um monte de vigia na nossa mente, sai fazendo besteira pra tudo que é lá. Mas que sujeitinho sem compostura que você falou, Fantônia? Palavra bonita. Que sujeitinho sem compostura, hein? Não, nós tão rindo aqui é pra não chorar, né, Fantônia? Não, Nicolás Médio. A gente também tem que medir as palavras. Hoje o protocolo, todo esse protocolo social, as requisições. As pessoas que têm claro, você sempre fala do público feminino, aí o público feminino que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha, obrigado a vocês, mulheres, que nos acompanham. Fico esperando que a gente faça alguma coisa, e aí é comum as pessoas dizem, ah, mas vocês da imprensa têm que fazer alguma coisa, vocês da imprensa têm que falar. Mas se nós, da comunicação, temos os nossos novos protocolos, os nossos rigores de comportamento, novos manuais, você imagina o policial militar, o cidadão que vai lá, você imagina quem foi lá fazer a ocorrência daquela mulher que morreu carbonizada, que o corpo dela ficou pela metade. Imagina o cidadão que foi lá atender, o policial que foi atender aquela ocorrência da mulher estrangulada com a calcinha, e agora o policial militar que vai lá atender essa ocorrência do cidadão que se masturbou, ainda deixou o resultado do prazer dele lá nas paredes do provador. E aí, como é que fica o psicológico dessa moça, dessa vendedora, lá na cidade de Novo Cruzeiro? Por quê? Por causa do desvio de comportamento, a gente tem que falar bonito, né? Desvio de comportamento, ou um descuido do cidadão, ainda bem que existe a legislação, e aí, será que não está na hora de dar mais um aperto aí nessa legislação para esse tipo de pessoas com esse tipo de comportamento? no começo, onde é que nós vamos parar? Vamos parar não? Já pensou, Fantônia? Se nós fôssemos liberados para falar que isso é uma safadeza, isso é uma cervego, isso? Mas nós não somos liberados para falar isso, né? Então nós não vamos falar, né? Dá vontade de colocar um monte de adjetivo. Mas não é protocolo nosso, né? Ah, a polícia já pegou, já levou. Eu fico só imaginando aqui, Fantônia. Eu já prestei minha solidariedade aqui à moça lá de Novo Cruzeiro, né? Que viu essa cena ridícula, né? Que é um abuso, que é um abuso. Abuso contra a mulher. Eu fico imaginando aqui, Fantônia, se chega o namorado dela, não sei se ela é casada, se chega o esposo, ou o irmão, ou o pai, foi lá levar a marmita para ela almoçar, ou ela esqueceu o objeto em casa, o carregador de celular. Ô pai, traz o carregador para mim aqui na empresa. O pai dela está chegando lá para entregar o carregador. Na hora que está acontecendo essa cena, é, eu vou te contar um negócio. Aí a surra ia comer solta. Mas não podemos falar negócio de safadeza não, Fantônia. Deixa a polícia levar o homem lá, e se fosse na época do Felício, o canudo ia comer solta na orelha dele. Aí sim, hein? Valeu, Fantônia.